Então, Elisa, tem uma pressão muito grande por parte da campanha de Ricardo Nunes, a gente sabe, para que Jair Bolsonaro entre mais no barco da campanha do prefeito, né? Isso já vinha desde antes dessa onda aí em torno de Pablo Marçal e agora a pressão aumenta muito mais. Mas aí eu fui conversar com alguns interlocutores ali do ex-presidente Jair Bolsonaro e ficou muito claro que está pacificado ali o entendimento de que ele não deve partir para cima de Pablo Marçal. Jair Bolsonaro não deve ir para o confronto direto com Pablo Marçal, seja nas redes sociais, seja abertamente. Claro, isso tudo em teoria, a gente sabe que Jair Bolsonaro não é muito de cumprir os combinados ou avaliação feita em torno dele. Mas essa é uma análise que está correndo dentro do circo ali, muito próximo, dentro da família mesmo Bolsonaro, segundo os relatos que eu tive. Então, a gente parte do princípio que essa é sim uma avaliação que é compartilhada pelo ex-presidente. Qual que é o jogo ali? Estava conversando com uma pessoa muito próxima de Bolsonaro e essa pessoa me disse o seguinte, falei, olha, faz sentido ele tentar ir para o confronto, tentar desmontar um pouco essa estratégia que Pablo Marçal está fazendo nas redes sociais? Afinal de contas, Jair Bolsonaro tem força nas redes, tem poder de fogo ali para fazer um contraponto. E aí essa pessoa me disse o seguinte, olha, Jair Bolsonaro é ex-presidente da República. E aí engatou com aquela ironia ali básica, Pablo Marçal é quem mesmo? Então, para você ter um pouco a ideia de qual é o entendimento que eles estão tendo. Quer dizer que eles estão menosprezando Pablo Marçal? Não, não é isso, tá? Segundo essa pessoa me disse. É só uma questão de não fazer com que o ex-presidente da República se nivele, palavras usadas por esse interlocutor, a Pablo Marçal, que é um candidato à prefeitura pelo PRTB, um empresário da internet, um coach e assim por diante, um influenciador digital. Então, que Bolsonaro, como ex-presidente da República, não pode descer, na avaliação desse interlocutor, ao mesmo nível, palavra usada por ele, de Pablo Marçal. Então, Bolsonaro deve tentar se manter ali em alguns degraus acima desse embate, desse confronto, dessa discussão. Mas tem uma curiosidade, Elisa, nessas conversas, ficou muito claro ali que o clã Bolsonaro também está enxergando, de certa forma, um, entre aspas, aqui, lado positivo desse movimento todo de Pablo Marçal. E aí, o que estavam me dizendo é o seguinte, olha, se tem uma lição que esse caso Pablo Marçal vai deixar, é que nunca mais ninguém vai querer orientar políticos de direita que o melhor a fazer é fazer um movimento na direção do centro e se distanciar de Jair Bolsonaro. Então, pelo menos, eles dizem que está colhendo aí isso como fruto dessa onda de Pablo Marçal. Eles estão tentando minimizar o impacto, a sobrevida dessa onda em torno do coach, do influenciador. Mas, claro, a gente tem um terreno aí muito desconhecido para a eleição municipal deste ano, né, Elisa? Então, é difícil a gente tentar prever o que, de fato, vai acontecer. Por isso que também é fantástico, né, com a gente que cobra eleição. É um cenário atípico e a gente está falando de uma forma de fazer campanha nas redes que é desconhecida, até então, da justiça eleitoral. Então, é um desafio jurídico, é um desafio político e é um desafio enorme de estratégia para os demais candidatos, que têm, sim, dificuldade de saber para onde ir nesse momento. Pois é, e campanhas tão cheias de dinheiro e algumas com menos. Bom, nós vimos Jair Bolsonaro eleger-se presidente com uma campanha muito diferente financeiramente das outras, né, e usando majoritariamente rede social também porque tinha pouco tempo de... Eu gostei de uma... Desculpa, só fazer um parênteses, não sei se a gente tem tempo. Eu gostei muito de uma colocação feita pelo Datena aí ontem, que eu achei muito interessante. Ele disse o seguinte, olha, eu, como jornalista, como profissional de comunicação, sou obrigado pela lei eleitoral a me afastar por três meses do meu ofício. Sou obrigado a me afastar deste canal de comunicação. E aí ele levanta essa polêmica e fala, faz sentido uma pessoa cuja profissão é ganhar dinheiro por meio de uma outra mídia, que são as redes sociais, não ter que se afastar, três meses antes, não seria um parâmetro a ser considerado? Nossa, não tinha me ocorrido antes. Essa foi uma análise que não tinha me ocorrido antes, não acho que está permeando a maioria dos debates a respeito desse tema, mas que é extremamente válida. José Luiz Datena é um candidato à Prefeitura de São Paulo, assim como Pablo Marçal, dono de um poder de comunicação imenso, só que por uma outra mídia, pela mídia televisiva. Então, se a lei o obriga a se afastar totalmente do seu ofício como jornalista, sair da frente de uma câmera de televisão como apresentador, para tentar preservar a equidade de condições entre os candidatos, não seria razoável que isso fosse pensado como uma abordagem conceitual mesmo. No caso de Pablo Marçal, foi uma colocação aí do Datena que eu achei bastante interessante, que eu acho que ainda não estamos nos atentando para esse tipo de questão. Talvez tenha um precedente aí, é só uma questão de aplicá-lo corretamente. Será que no futuro a gente vai olhar para esse momento e pensar assim, nossa, como a gente ainda não identificava que a rede social é um veículo? Sim. Porque é um veículo, realmente. E aí a gente entra na questão da regulamentação das redes sociais também, a gente volta para a discussão, pô, nós como jornalistas, nós seguimos regras, né? A gente volta para aquela questão do projeto das fake news e tal, nós seguimos regras, nós não podemos chegar aqui como jornalistas e fazer o que a gente bem entende na frente de uma câmera, existem leis que guiam a nossa atuação, não vale o mesmo para as redes sociais? Não deveria ter o mesmo no caso da justiça eleitoral em relação às redes sociais? Então, todo um debate aí que está sendo puxado por essa eleição de maneira muito intensa para garantir uma coisa simples, equilíbrio de condições entre os candidatos à prefeitura da maior cidade do país.